A letra dessa canção, abra os teus ouvidos agora, espiritual, e ouça Ele falar contigo nessa noite. Quem te vê sorrir, não sabe o quanto eu chorei. E quem me ver assim, não sabe o quanto eu busquei. E quem olha pra mim, não imagina, que eu fui humilhado. Até quem me amava, me deixou, sozinha e jogado. Quem sabe a minha história, não se parece com a sua. E se você está neste deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram pra tentar te derrubar. Mas hoje o meu Deus já decretou que essa fase vai passar. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o meu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai te dar vitória. Até os teus inimigos vão ter que dar glória. Porque ainda vão ouvir falar da tua história. E quem me ver assim, não sabe o quanto eu busquei. Quem, quem olha pra mim, não imagina que eu fui humilhado. Até quem me amava, me deixou, sozinha e jogado. Quem sabe a minha história, não se parece com a sua. E se você está neste deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram pra tentar te derrubar. Mas hoje o meu Deus já decretou que hoje essa fase vai passar. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou ou se confirma. Não existe gigante que o meu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai te dar vitória. Até os teus inimigos vão ter que dar glória. Porque ainda vão ouvir. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou ou se confirma. Se Deus já decretou ou se confirma. Não existe gigante que o meu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai te dar vitória. Até os teus inimigos vão ter que dar glória. Porque ainda vão ouvir. Falar da tua história. Amém. 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 corpo, no físico, né, essa dor, Deus ele pode levar agora, hoje, e eu quero profetizar na sua vida, nesta noite de conquista, que esse Deus poderoso, ele vai fazer milagre na sua vida, ele já está fazendo agora, você crê em nome de Jesus? Então eu quero profetizar na sua vida, eu quero liberar uma palavra para mudar a sua história, você precisa crer que Jesus tem o poder para mudar, ele faz, ele realiza, eu não posso ter dúvida no Deus que eu sirvo, eu não posso duvidar das suas promessas, eu não posso questionar aquele que é soberano, talvez você esteja passando por um momento de luta, um momento de dificuldade, um momento de guerra, um momento de batalha, atravessando um deserto.